Em época de festa e folia, a atenção no trânsito é fundamental. Não misturar álcool e direção e redobrar a atenção ao volante. Foi o que reforçou hoje a presidenta Dilma Rousseff durante o programa Café com a Presidenta. Com a nova lei seca, qualquer quantidade de álcool ingerida pelo motorista é considerada infração gravíssima. Veja bem, qualquer quantidade de álcool. Isso significa que quem for pego dirigindo depois de beber vai pagar uma multa de R$ 1.915. E ainda vai ter a carteira de motorista suspensa por um ano. Dependendo do nível alcoólico, o motorista pode até ser preso.